Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A virada do ano é sempre marcada pela queima de focos de artifício. Mas para quem tem cães e gatos, a preocupação aumenta e os pets acabam sempre assustados. Nessa semana, diversas pessoas falaram pelas redes sociais sobre o uso de uma faixa para acalmar os pets. Mas a veterinária Ana Letícia Bastiani alerta que os pets que não estão acostumados com roupas podem ficar ainda mais assustados. Eu acredito que ela seja eficiente naqueles animais que já tem o hábito e o costume de terem o uso da roupa. Em animais que são muito nervosos, muito ansiosos, se tu for colocar qualquer roupa, qualquer faixa neles, nesse dia 31, não vai ser interessante. Por quê? Porque eles vão ficar em pânico. Eles vão entrar num estado quase que neurastênico. Eles não vão saber o que está acontecendo. Eles vão ficar extremamente desconfortáveis. E outra, a faixa para se posta, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Porque ela mexe com alguns pontos do meridiano do animal que vai fazer uma compressão que seria para acalmá-lo. Se a pessoa não souber fazer, ela pode comprimir pata, ela pode comprimir o diafragma, que aí esse animal vai ficar sem respirar adequadamente ou pode comprimir o abdômen. Esse animal vai se sentir desconfortável, pode faltar circulação, esse tipo de coisa. Então, eu acredito que não seja uma boa para quem não está acostumado a ter roupinha no animal. O pânico dos pets é muito comum nesses casos. Isso ocorre porque eles têm audição até seis vezes maior do que a dos seres humanos. Nessa época do ano, o que acontece? Os animais, eles realmente têm a audição deles é muito sensível em relação ao ser humano. E aqueles que não são acostumados com barulho extremo, eles vão sofrer com a noite do dia 31. Então, o adequado seria o quê? Tu ter o teu animal dentro de um quarto de preferência. Tu acomoda ele dentro de algum recinto da tua casa, onde ele não vá se machucar, certo? Pode ser dentro do canil, aqueles que têm como acomodação para cães dentro de canil, seria perfeito, seria o ideal. Não se deve colocar em banheiro por quê? Porque a gente sabe que alguns cães ficam tão nervosos que eles sobem na pia, eles quebram pia, eles comem o cano de descarga do banheiro. Então, daí eu já sei de relatos de casos que a pessoa chegou, quando foi ver, acabou com o banheiro da pessoa. Então, seria assim, já que não tem canil, põe dentro do quarto, acomoda ele ali, nada de colocar perto de porta de vidro, tá? Fecha janela, fecha tampão, fecha veneziana, fecha tudo, porque alguns eles ficam tão nervosos que eles podem pular por janela, tá? Eles quebram realmente vidros, fazem um horror. De preferência, se tu puder ficar com um animal perto de ti, seria uma ótima, né? Ah, mas eu não posso, eu vou atravessar o 31 no meu vizinho, no meu parente, não sei o quê, preciso deixar o animal o mais confortável possível. Põe dentro do quarto, tranca a porta, tranca a janela, liga a televisão, liga a rádio, sabe? Deixa que ele tenha esses barulhos de rádio, televisão, que ele deve estar mais acostumado do que os fogos de artifício. Outra dica interessante seria colocar a coleira num animal com a identificação, aonde a pessoa, ela consegue, então, entrar em contato contigo pra dizer, ó, estou com teu animal aqui, né? Entrar em contato com a pessoa. Outra dica interessante seria a gente fazer uso de algum medicamento que acalma o animal, tá? Mas pra tu fazer uso desses medicamentos que acalmem o animal, é necessário tu entrar em contato com o médico veterinário do teu animal, certo? Porque alguns medicamentos, eles podem ter efeito contrário, certo? Dependendo do animal, do indivíduo, em vez de dar uma acalmada nele, pode fazer com que ele fique mais acelerado ainda e isso vai ser extremamente desagradável, né? A gente não deve dar, que o pessoal me pergunta muito a respeito de rivotril e não sei, não deve dar, tá? Isso aí é bem prejudicial pra eles, tá? São substâncias que podem causar, além de efeito contrário, pode causar uma dependência química, tá? Nesses medicamentos. As dicas da doutora Letícia também podem ser as mesmas para os gatos, mas ela ressaltou ainda que no caso de gatos, o melhor é colocá-los na caixinha de transporte, onde eles podem se sentir mais seguros e não correm o risco de escapar ou se machucar. Mas o importante mesmo é dar muito amor e carinho ao seu companheiro e ficar de olho nele. Música Música